Já se passaram dois meses desde que 2024 começou. Por conta disso, muitos influenciadores, inclusive eu, não recomendamos mais alguns smartphones de 2023. E por conta disso também, muitas pessoas estão desesperadas. Meu Deus, eu comprei o meu celular agora e já lançou outro, cara. Eu estou arrependido. Mas calma, cara. Relaxa, porque não é bem assim que funciona. Eu separei aqui alguns smartphones lançados em 2023 que não precisam ser trocados em 2024. Então já sabe, aqui é um canal sem enrolação. Créditos aos canais que eu estou utilizando os vídeos. Está aí na descrição e bora para o vídeo. Começando pelo Redmi Note 12, ele não é um smartphone que precisa ser trocado. Pelo menos não trocado pelo Redmi Note 13. Porque em ambos os smartphones você tem a mesma tela AMOLED de 120 Hz, O mesmo Snapdragon 685, a mesma câmera frontal de 13 megapixels e a mesma bateria de 5.000 mAh. A única evolução no Redmi Note 13 é que ele tem uma câmera de 108 megapixels, meter uma digital na tela e colocar um áudio estéreo. Mas, cara, não vale a troca. Você vai ter o mesmo desempenho. A qualidade da câmera frontal é praticamente a mesma. Megapixels não é sinônimo de qualidade. As câmeras do Redmi Note 13 não são boas. E querendo ou não, a digital na tela é só um detalhe. E um alerta também é que você não precisa pagar 1.200 reais em um Redmi Note 13. Mas, juntando um pouquinho mais, você compra um A34. E a diferença dos dois é gritante. Então, na minha opinião, o Redmi Note 13 não vale a pena, nem pra trocar e nem pra comprar. E eu digo o mesmo pro Galaxy A14 5G. Apesar do Galaxy A15 ser bem interessante. Mas, vamos lá, em ambos os smartphones, você tem 90 Hz na tela, as câmeras são praticamente as mesmas e tem 5.000 mAh de bateria. As evoluções do A15 é que agora ele traz uma tela super AMOLED e tem o Dimensity 6100+. Porém, esse processador é uma des-evolução do Exynos 1330. Sim, cara, o processador do A14 5G é melhor do que o processador do A15 5G. E outro, o A15 5G tá custando mais ou menos 1.400 conto. Enquanto o A14 tá na faixa dos mil reais. Então, pelo menos na minha visão, se você tem o Galaxy A14, cara, não troca pelo A15 porque não vale a pena. E outro que também tá sendo muito comentado é o Poco X5 Pro. Porque agora a Xiaomi lançou o Poco X6 5G. E ele é rival do Poco X5 Pro tanto em preços quanto em configurações. As semelhanças entre os dois são que ambos têm uma tela AMOLED de 120 Hz e uma câmera frontal de 16 megapixels. Porém, o Poco X6 5G já traz a digital na tela e menos bordas, proteção Gorilla Glass Sim, uma bateria de 5.100 mAh, sua versão base tem 256 GB e 8 GB de memória RAM. Ô imbecil, então por que eu não vou trocar o meu Poco X5 Pro pelo Poco X6, sendo que ele é muito melhor? Porque apesar de tudo isso, o Poco X5 Pro ainda é muito bom. E o Snapdragon 778G dele, apesar de ser mais antigo e usar uma adreno inferior, ele ainda é superior ao Snapdragon 7S geração 2. Sim, o Snapdragon 778G é mais otimizado para coisas pesadas do que o Snapdragon 7S geração 2. Até em testes de benchmark, o 778G é superior. Então, se você comprou o Poco X5 Pro, não precisa ficar com raiva ou com pressa de trocar ele. Você tem uma máquina nas suas mãos, cara, então aproveita. E eu também digo isso para quem tem o Poco F Sim. Sim, eu e vários outros canais estamos falando para não comprar mais ele, comprar o Poco X6 Pro, e isso é uma verdade. Porém, se você comprou ele e logo em seguida o Poco X6 Pro chegou, não precisa ficar revoltado, cara. Você ainda vai ter uma tela AMOLED de 120 Hz e as mesmas câmeras fenomenais. E o lendário Snapdragon 7 Plus geração 2, que ainda roda qualquer jogo de boa. Obviamente, o Poco X6 Pro é superior. O Dimensity 8300 Ultra é mais potente. Ele tem um padrão de memória de um top de linha, entre vários outros pequenos detalhes. Mas o fato do Poco X6 Pro ser um celular bom não ofusca o brilho do Poco F5. Ele continua sendo um ótimo smartphone. Se você tem ele, cara, não precisa trocar tão cedo. Ai, TechHard, mas é que se eu tivesse esperado mais um mês, eu teria comprado o X6 Pro e não o F5. Sim, mas talvez se eu tivesse comprado um Redmi Note 12, por engano, eu não teria criado esse canal. E eu não teria 40 mil inscritos. Se a sua mãe não tivesse saído de casa no dia que conheceu seu pai, você não teria nascido e não teria deixado o like nesse vídeo. E se esse bicho não tivesse saído da água, a raça humana talvez nem existisse. Então sempre vai existir o Se Eu Não Tivesse Feito Isso, Se Eu Tivesse Feito Aquilo, Se Eu Tivesse Feito... Ah, vai cagar, cara. Se você fez uma coisa, é porque tinha um motivo pra você ter feito ela. Se lamentar, não vai adiantar nada, cara. Só vai te deixar mais triste. E não adianta. Quando o assunto é smartphones, não tem jeito. Eu tô recomendando aqui agora o Poco X6 Pro, talvez amanhã lance um Poco F6 e ele seja bem melhor do que o Poco X6. E aí, quem comprou um Poco X6 Pro vai ficar nessa. Meu Deus, meu Deus! Mas não é assim que funciona. Agradeçam por ter seus smartphones bons, seus smartphones caros, porque muitas pessoas queriam ter e não ter. E eu acho que eu me imperdi na minha reflexão e por isso eu vou acabar o vídeo aqui agora. Eu estou te manipulando e agora você vai deixar o seu like, se inscrever nesse canal e é isso. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau.